O drone ATX1 oferece uma visão única daquilo que nós conhecemos como drone compacto além de ser o primeiro drone birrotor do mundo e caber na palma da nossa mão as hélices estão escondidas no chassi do drone e quando o vemos a voar parece mesmo algo que veio do futuro como sabem os drones estão cada vez mais populares qualquer pessoa hoje em dia pode adquirir um brinquedo destes claro que já não é nenhum brinquedo mas a verdade é que se estão a tornar bastante populares mas se repararem todos os drones têm o mesmo design ou seja, um sistema com 4 hélices para mantê-los no ar o que se repararem acaba por não ser nada prático para utilizações em ambientes fechados ou mesmo em espaços apertados onde existem bastantes obstáculos e pessoas e podem mesmo causar um acidente grave exatamente para combater esta dificuldade e este vazio no mercado a Clio Robotics desenvolveu este fantástico drone que não tem hélices externas as hélices estão escondidas e embutidas no próprio chassi do drone e quando vemos este drone a voar parece mesmo algo vindo do futuro é realmente impressionante além de caber na palma da mão este drone pode voar perfeitamente ao redor das pessoas e equipamentos sensíveis sem causar qualquer dano e com um peso de apenas 425 gramas e uma carcaça bastante robusta ele até pode bater nos objetos ou paredes que não se vai danificar este drone está equipado com um processador Snapdragon da Qualcomm que a marca não menciona o modelo e ainda vem equipado com um sensor 3D LiDAR de última geração e uma câmera 4K de alta resolução para captar fotografias e vídeos além de uns faróis LED para conseguimos ver em pouca luz e uma plataforma de computação avançada a marca anuncia até 1km de alcance o que para utilizar em ambientes fechados, em armazéns, etc chega perfeitamente agora vem a melhor parte quer dizer, neste caso, é a pior parte este drone custa a módica quantia de 9800 dólares o que em conversão direta para euros dá cerca de 8700 euros é verdade que este drone não é nada barato mas as potencialidades são enormes nós podemos ir literalmente aonde ninguém ainda conseguiu ir e se está mesmo a pensar e sinceramente eu acho que era exatamente esse o objetivo quando eles desenvolveram este drone e tu, o que é que achaste do Drone ATX1? diz-me aí nos comentários o que é que fazias com um drone destes espero que tenhas gostado do vídeo se gostaste já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu sei que vais gostar e claro, se tiveres alguma dúvida é só deixares aqui em baixo nos comentários bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem